Oi, 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 pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui em um aeroporto porque hoje nós vamos viajar. Olha lá o avião, gente, olha lá o avião saindo e hoje é que nós vamos viajar. A gente vai para um lugar que eu ainda não sei. Então, pessoal, bora lá entrar aqui nesses aviões aqui e, meu Deus, eu estou muito ansiosa porque eu não sei como é que vai ser essa viagem. Então, bora lá. Bom, pessoal, estamos aqui já no avião e eu não sei como é que vai ser. Gente, eu nunca joguei esse jogo, então, né? Bom, eu vou sentar aqui logo num lugar, eu vou escolher um lugar. Aqui, ó, o capitão está dizendo para a gente... Ele está falando, né? Eu vou sentar aqui na frente porque eu não sei. Será que eu não posso sentar aqui na frente? Ah, acho que não. Então, gente... Ah, tá. O que a pessoa está falando para deixar o like no jogo? Eu vou sentar junto com essas menininhas aqui, gente. Ah, tá. O meu é o 11B. Ô, Natasha, eu sou lerda, gente. Ai, meu Deus, até eu achar... Onde é que está o negócio? É o B. É para trás? Gente, onde é que eu sento aqui nessa coisa? Cadê? É o B. Nossa, eu sou para cá, é? 11B, 11B, 11B. 11B, gente. Ai, meu Deus do céu. 11, 11, 11... Gente, eu não estou achando o meu banco. Que legal. Eu estou ferrada. Eu não sei onde eu sento. Eu não sei. Quer ver que eu vou perder o jogo já? 11B. Gente, não tem 11B. Eu vou sentar aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah! Ok, gente. Estou desmaiada. Estou desmaiada aqui no chão porque eu não achei o meu banco. Ai, ai. Melhor maneira de viajar, né, galera? Você deita aqui no chão e fica de boas. Hello, passageiros. Olá, passageiros. Nós estamos na altitude de 35.000 feet. Que eu não sei quanto é que é quilômetros aqui, né? Explore o avião. Ok. Ah, beleza. Eu não precisava ficar procurando que nem doido o meu assento aqui. Tá, aqui não tem nada. Avião legal, né, galera? Avião legal. Não, esse avião é muito chique, né? Eu achei muito chique. E eu não sei até agora para onde que a gente vai viajar. Eu estou meio perdida aqui. Comprei as passagens e nem sei para onde que é. Hum, tá. Eita misericórdia. Misericórdia. Eu vou ficar aqui. Meu Deus. Ai, tá... Gente. Tá, as luzes estão piscando. Tivemos alguma coisa, Power. Ok. Meu Deus, gente. Eu estou ficando com medo aqui, né? Por favor, fiquem calmos. Que nós vamos, tipo, meio que arrumar essa situação. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, 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 ai. Oh, my God. O quê? Ai, meu Deus. Tem um bicho ali. Misericórdia. Meu Deus. Tem um bicho ali na asa, gente. E agora? Ok. Ah, achei o meu lugar. Achei o meu lugar, galera. Depois de anos. Meu Deus. Eu levei um susto. Ai, meu Deus. Gente. Ai, eu quero ir embora. Gente, cadê? Eu quero ficar do lado de uma pessoa, gente. Eu estou com medo. Ai, o Misericórdia. O bicho está ali. Gente do céu. Ai, eu estou com pouca vida. Gente, que viagem é essa? Onde é que foram me meter aqui? Ai, gente. Eu estou com medo. Tomara que ele não esteja por aqui. Ai, ai, ai. Eu vou morrer, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, galera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não estou vendo nada. Ai, meu Deus. Ai, galera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou ficar girando aqui pelo... Ai, ufa. Luz. Meu Deus, gente. Meu Deus. Isso é muito emocionante. Perfeito. Nós salvamos isso. Muitas desculpas por isso. Não. Imagina. Não aconteceu nada. Eu estou super bem aqui. Ai, tem um guest aqui, gente. Nós vamos servir pizza. Aê. Pizza. Gente, agora sim eu fiquei feliz. Agora eu fiquei feliz. Hey, the monster truck. Ah, não me diz que tem outro monstro. O quê? O quê? Eu não sei o que estão falando ali, gente. Eu só sei que a minha pizza acabou. E eu estou triste. E eu estou com medo. Tá vindo a moça lá, gente. Ai, eu estou bem do lado da asa do avião, gente. Eu estou com medo. Ó, confesso estar com medo. Ok. As moças ali que servem as comidas estão voltando, tipo, muito suspeita. Tipo, eu estou achando que esses bichos aí tem tudo a ver com o avião, gente. Acho que planejaram isso aqui pra mim. Hello, todo mundo. Esse é o seu copiloto falando. Ah, esses blá, 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 blá. Está tendo uma turbulência. Olha que legal, galera. Estamos numa turbulência. O que poderia acontecer mais de ruim aqui nessa viagem? Só falta o avião cair. Não duvido nada. Não duvido nada. Assista até o final. Ah, blá, 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 blá. Todo mundo sentado nos bancos. Beleza, já estou aqui no meu banco. Estou com medo dessa pessoa, gente, ali, ó. Está vestido de guerra. Ih, está tendo tubo... Pera, eu não sei falar. Ok, está chacoalhando aqui os negócios, gente. Ai, meu Deus do céu. Moça, senta, você vai morrer. Ai, que legal. Eu queria sentar no banco do lado, né? Mas não dá. Ah, dá de ver? Ah, não dá de ver. Ai, gente, o que vai acontecer? Meu Deus. Ah, misericórdia. Está tendo terremoto. Não, é tempestade. Está tendo tempestade. Ai, meu Deus. Ai, eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Está pegando fogo, bicho. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu vou seguir o povo? Esse povo tem cara que joga. Ah, land. Que, 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 que? Ok, ok, ok. Ok. Como é que pega? Como é que pega? Ah, gente. Ele acabou de avisar que a gente vai cair numa ilha. E que a gente precisa pegar os, os coisinha aqui. Gente, eu vou seguir esse povo aqui, né? Porque é mais confiável. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A menina falou alguma coisa ali que eu não entendi. Beleza. Ai, meu Deus, gente. O que que vai acontecer? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu estou tudo ficando embaçado, galera. Eu não sei. Eu estou... Ixi, misericórdia. Ai, meu Deus. Explodiu. Misericórdia. Eu não explodi, né? Ai, estamos na ilha aqui, galera. Meu Deus. Ai, tá. Nossa, gente. O avião caiu no mar. Meu Deus. Mas a gente está vivo. A gente está aqui na asa, né? Do avião, então. Meu Deus, galera. Salve sua vida, gente. Ai, meu Deus. A gente vai ter que ficar aqui. Agora nós somos apenas pessoas aquilhadas. Gente, vamos ver aqui. O que vai acontecer. Meu Deus. A Valen está falando alguma coisa. O que é aquilo? Pera. Aquilo o quê? Pera. Gente, eu não sei o que o povo está falando aqui não, hein? Eu só sei que eu estou com medo. Shark. Ah, não. 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 Que belas férias, não é mesmo? Ai, gente. Ih, eu caí. Ih, 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 ih. Não. 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 Por favor, não. 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 Por favor. Por favor. Não, 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 não. Aqui. 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 Ai, meu Deus. 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 Ok. Eu tenho que permanecer aqui na asa. Gente, eu perdi muita vida. Eu pensei que eu ia morrer. Eu juro que eu pensei que eu não ia conseguir voltar e eu ia morrer. Ok. Estamos chegando perto da ilha, galera. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Seu colete não adianta nada. A gente morre do mesmo jeito se cair na água. Tá. Eu vou esperar chegar perto porque senão, senão eu não quero perder vida. Ui. Aqui. Pulei. Nossa. O tubarão ficou. O tubarão ficou. E agora, gente? Meu Deus. Estamos sozinhos numa ilha. Estamos sozinhos numa ilha. O que pode acontecer, galera? Eu vou ficar aqui com a Valen porque ela sabe de tudo. Eita. Uma pessoa sumiu. Ah. We made it. Ok. Eu não sei o que ela tá falando, mas ok. Vamos. Só segue. Ai, meu Deus, gente. Ok. Tudo bom. Estamos aqui na ilha. E o que vai acontecer? A gente precisa... Pera. Ok. Eu vou ter uma caverna aqui. Tipo, uma caverna. Gente, o que será que tem que fazer? Será que esse é o fim? O nosso trágico fim? A gente vai morar numa caverna? Eu não sei, gente. Eu só sei que eu tô com muita pouca vida. Ok. Nós precisamos procurar comida. E construir um shelter? Não sei se é um barco, se é uma casa. Tem comida na floresta, então... Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Ok. Precisamos de comida, galera. Apples. Apples, apples, apples. Eu tinha visto uma árvore de maçã. Eu não me lembro onde. Eu vi quando a gente chegou. E agora? Onde é que a gente vai achar comida aqui, galera? Aqui. Achei uma maçã. Achei uma maçã. Brotou uma maçã aqui na minha mão, galera. Ok, gente. O que eu faço? Eu tenho uma maçã. Espere. Ai, misericórdia. Ai, meu Deus. Ah, monstro? Que monstro? Tá. Ai, gente. Ai, 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 ai. Eu tô com medo. Tá, tá falando ali que tem um monstro? Eu não sei. Eu sei que tá falando que tem um monstro. Ai, 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 ai. Misericórdia. Ai, meu Deus, gente. Vai acontecer alguma coisa. Vai vir algum... Vai vir aquele bicho de novo. Eu não estou preparada. Não estou preparada. Hum... Gente, a menina ainda tá com a pizza. Meu Deus. Eu vou comer essa maçã. Vai que eu ganho vida. Né? Ai, comi minha maçã. Gente, eu acho que o monstro tá pela floresta. Mas como a gente tá aqui todos juntos, nada vai acontecer. Ou talvez sim, né? Ai, miseus. Miseus, miseus. O que? Uma chuva de... 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 É, precisamos. Hum... Ok. Ok. Precisamos achar um guarda-chuva. Gente, eu não vou aqui não. Eu não vou aqui não. Vou morrer. E agora, galera? O que que a gente faz? A gente morre aqui? A gente procura um guarda-chuva? Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que... Ai, meu Deus. Ah, não. Parkour. Parkour, parkour, parkour. Na última estraurinha, gente, que teve um parkour... Foi horrível. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ok. Gente, a gente precisa correr aqui. Eu só sei que a gente... Eu não sei. Aqui, aqui. Eu tô na frente, galera. Eu tô na frente, galera. Eu tô na frente. Aqui, aqui, beleza. Eu vou apresentar o parkour aqui, galera. Ai, meu Deus. Ok. Eu estou com medo porque eu tô indo na frente. Ai, meu Deus. O que que é isso? Ai, meu Deus. O que que é isso? Gente, e agora? Ai, meu Deus. A caverna vai entrar em colapso. E eu não sei o que fazer. Por quê? Porque aqui tem uns negócios. Ali tem uma coisinha. Ok. Eu vou ficar com ele, gente. Esse tem cara que sabe o que vai acontecer. Será que essa pedra não vai cair? Eu não sei. Eu tô com mau pressentimento. Eu tô sentindo que essa pedra vai cair. Na nossa cabeça ainda. Ai, meu Deus. Gente, cinco segundos. Eu tô curiosa. Eu não sei o que vai acontecer, galera. Cara, eu nunca joguei esse jogo. Então... Ah, beleza. Caiu lá. Aqui, a gente... Sai. Saímos. Nós conseguimos escapar. Gente, só tem três pessoas. Não me deixe sozinha. Sozinha. Pelo amor de Deus, gente. Aê. Eu vou seguir o guest. Ele tem cara que sabe o que faz. Ou não. Gente, e agora? E agora? E agora? E agora? Meu Deus. Só tem três pessoas aqui com a gente. Só nós três. Eu, o Bacon e o guest. Ai, meu Deus, gente. A gente tá ilhado aqui. O que pode acontecer? O que pode... Ai, meu Deus. Que susto. Tá. Essa ilha manda a gente de volta pro início. Assistir. Hã? Eu não sei o que que ele tá falando. Ok. Ai, não. Ah, não. Sabia, sabia. Tava demorando demais. Entra na caverna. Corre. Gente, eu entrei tão rápido. Ai, não. Ai, meu Deus. Eu vou seguir. Eu vou por aqui. Ai, meu Deus. Gente, que os poderes do labirinto me ajudem. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa. Poderes do labirinto me ajudaram muito. Ok. E agora? E agora? Meu Deus. Ok. A gente já saiu do labirinto. Ah, tá. Ele não consegue sair do labirinto, gente. Beleza. Ai, meu Deus. Só tem uns barulhão aqui no meu fone. Ai, meu Deus. Até que a gente conseguiu rápido. É que eu conf... Não, gente. É que aqui tem o poder do labirinto. É isso. Não tem, não tem, não tem. E o monstro fica na caverna. Imagina que vocês saem. Eu ia chorar muito. Gente, a gente vai conseguir, amigos. A gente vai conseguir. Essa viagem ainda vai valer a pena. Nossa. Daí chega na escola contar. Ah, eu só enfrentei um monstro, assim. Tive que fugir de uma caverna. Misericórdia. Eu bati no meu microfone aqui. Oh, my God. Nós me... Diz. Ok. Nós conseguimos, amigos. Agora eu quero ir pra casa. Gente. Eu tô com medo. Ok. O que vai acontecer? Eu odeio ficar esperando uma coisa que eu não sei o que vai acontecer. Tudo bom? Gente. 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 GST. Quem fala espanhol? Eu não. Eu não. Gente. O beco caiu. Meu Deus. Gente. O que a gente faz agora? Não tem nada pra fazer nessa ilha. Ah, tá. Vai acontecer alguma coisa. Hey, guys. Nós... Nós o quê? Nós o quê? Ai, meu Deus do céu. Hang-Yong é... Álvaro. Onde está o Álvaro? Ah, não. Meu Deus. Cadê o Álvaro, gente? Cadê o Bacon? Ai, meu Deus. O monstro pegou ele, gente. Ai, Álvaro. Onde é que você foi se meter, homem? Ai, meu Deus. E agora? E agora? E agora? Ai, meu Deus. Guest, o que a gente faz? O bacon vai ser pego. Na verdade, já foi. Ai, 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 ai. Meu Deus. Gente, eu não sei o que eu faço. Eu estou aqui com o meu amigo. Eu estou sentindo que o bacon já era para o bacon. Gente, ele está... Ai, meu Deus. A gente precisa salvar ele, Guest. O que a gente faz? Ainda bem que não fui eu a pega, né? Porque senão eu ia chorar. Ai, gente. Cadê a entrada? Era por aqui. Ai, meu Deus. Aqui. Aqui. Não, não é. Gente, a gente não sabe para onde ir. Aqui. Aqui. Ah, tá. Beleza. Aí. Aí. Aqui. Aí, não consegue sair. Break this cage open. E agora? Para onde foi? Gente. Bacon buga. Ah, top on the plane. Gente, onde é que eu vou achar uma ferramenta? Será que tem que descer? Eu não sei. Eu não sei. Gente, eu não sei para onde foi o carinha. Será que ele já foi pegar? Ok. Deixa eu ver. iPhone de atual. Ah, beleza. Beleza. Vai lá, guest. Salva. Aê, gente. O guest está salvando a gente aqui. Nossa, boa, boa. Quem disse que o guest zero é do mal? Né? O monstro realmente me assustou. Ai, gente. Tadinho. Mas bora lá. Continuar em frente. Vê se não se perde, Álvaro. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. O que vai vir agora, gente? Estou até com medo. Estou até com medo do que vai acontecer. Eu vou seguir o guest porque ele sempre está na frente, sabe? Ele é o nosso líder. E agora, gente? O que vai acontecer? Tá. Meu Deus. Eu só quero ir para casa. Eu só quero ir para casa, gente. Meu Deus. Ok, nós voltamos para cá. Estou começando a achar que ele está num mundo invertido. Eu não estou... Não sei o que. Oh, não. Oh, não. The Apples... Estou... Rotten... Eu não sei o que... O quê? O quê? O quê? O que que aconteceu? Eu morri. Ok, gente. Eu morri. Mas, pessoal. Espero que vocês tenham se divertido aqui. E rido bastante. Porque essa viagem foi muito maluca. É isso, pessoal. Um beijo a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.